Mas eu falei pra ela, ó, lá na cidade é muito acelera e freia e você vai rebotar os bofes pra fora. Aí acabou que ela... É meu porto, mas não tem ninguém, o cara dali não tá ali. Ah, sim. É a Praça do Monte Livro. Aí eu falei pra ela, assim, não, não é bom ser não. É não, é porque... Eu não comentei nada com você, porque ela tem que ir lá dentro. Ele fica aqui na gabina, atrapalha até você, toda hora, tem que sair, entrar, tem negócio pro outro entrar. E ali dentro... Deu um dia que eu fui com 46. 46? É, hoje não, hoje pelo jeito não vai dar não, hoje ele pode ir embora. Só tem um quebra-mola, vai dar aquele carro ali, cara. Parado aqui. Caralho ali, cara. Sempre aqui. Sim. Você vai e tem que guardar para a cabeça do lado É, vocês tem que contar aí Quem é que vem? Um carro maior condicionado Um carro com isso, um carro confortável Isso é mato na vira esquerda Eu já andei aqui com o Jorge aqui uma vez Quando tem um vácuo mais severo a mais Aqui severa aqui, vai agarrar a frente Ele é o garro aqui, é só passar aqui o garro da frente Ah, esse aqui tem elevação, né filho? É, pedida Sempre é reto aí, né? É, ali na rotatória nós... Na direita aí Vamos ver que os meninos vão falar assim Eles falam assim, seu Paulo Aqui já está no horário já, quatro horas Se você faz, seu Paulo, deu três e cinquenta e nove Após cumprir no chão, o senhor já está chegando Ali na... Aquela fracinha ali mais ou menos Ali tem um monte de frente marcada Ali ó Dois espião aí Caiu aqui André Ó, dois artistas da... Bora Não, aqui com nós é assim O outro está com problema, vai ficar para ir para a oficina O que você encontrou, oi? Vai lá Bom dia Bom dia Bom dia Esse hoje está errado Então vamos embora viajar, oi Ô, Carlos, está bom? Bom dia Está bom? Eu quero viajar Bora Bora E essa não vai ficar muito bacana Esse aí, esses dois aqui O seu Carlos ali O Carlos que entra para levar o Milton César Eu já furei pneu aí É o outro que desceu para ajudar E esse pessoal fica a semana todinha para lá E aí tem um quebrar um bolo com a Bersarda, né? Semana todinha Só vende Tem uns que às vezes libera, vende de carona, né? E aí Normal, não é milagre, você vai vir aqui, ó Aqui, ó Aqui, aqui Aqui E aí Esse carro vira bem, Sr. Paulo, pensa no carrinho que vira bem, mas vira bem, bem mesmo. Esse carro é... esse caminhão é FH, o sistema da direção sempre reto. Esquerda? Não, vira esquerda. Isso vira muito bem, Sr. Paulo. Pode ir, também. O Roy falou que ia buscar aquele outro carro agora, essa semana passada. Qual o outro carro? Olha, o outro desse aqui. Mas aí qual o outro desse aqui? Aquele outro foi lá para o Paraná. Mas ele vai... Não, ele levou para vender lá, né? Ah. E dá uma avan filipada para ele. Os caras não deram conta, esse vai buscar de volta. Vai buscar de volta? Vai buscar de volta. Aí, mas arrumaram o carro tudinho. Arrumaram, né? Fizeram tudo original dentro de novo, a suspensão. Não, aqui, eu prefiro aquele carro lá do que esse, o senhor quer saber? Eu falava para o Jorge. Ele falou que ia buscar ele, falou para mim. Não, eu vou... Essa semana eu vou lá buscar o outro carro. Essa semana eu vou lá. E essa... O pelo que está aí... Estava tão bonito o carro. Aí, agora, acho que está diferente. Mas... Espera aí, vem de uma moto. É complicado aqui. Vai. Lá naquele ponto de ônibus, já tem um pião lá. Marcos. Não sei o que foi o nome desse pião. Bom dia. Bom dia, seu Paulo. Como é que é seu nome mesmo? Beijo, guarda. Beijo, guarda. Olha a tarde, guarda. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu mesmo aqui com esses carros aqui. O mercedão são esses gays de árvore. Porque tem um monte de sear que está... Eu penso que a árvore tem de toco, né? É, é os gays grosso, né? É, é. Eles aparam bem paradinho. Quando eles falaram que é pouco mercedão aqui, eu ia ter que tomar mais... Ele vira pouco, mercedão? Eu acho que vira. Aqui não. Reto aí. Pode ir. Aqui tem que olhar para os dois lados. Aqui tem um louco aqui. O meu toqueiro aqui. Aqui agora já é do meu lado. Aqui. O meu toqueiro aqui vem com a farol apagada. Aí tem um quebra molinha aí você vai virar direito. Bem na esquina tem um ponto aqui. Deve ter uns dois piões esperando aqui. A parede. A parede. Abre se para o seu ator dessa vez, hein? O barulho não é o mesmo. O barulho não é? Aqui é? Aerte. Aerte? Aerte ali? Isso. Isso. Bom dia senhoras Bom dia Bom dia Bom dia Eu quase rachei com um lenheiro desse Ali na frente Ele chegou Ele veio debaixo Ele entrou Eu falei Aí irmão Vou te mostrar Depois Vou te mostrar Onde eu queria para você Eu falei para você Dá uma olhada aí Na sua esquerda Eu moro ali em cima Ah é pertinho que o senhor mora para cá então Eu estou entrando aqui para ir lá para casa Olha o tamanho da compra Ainda não inaugurou ainda não Mas isso daí é um clube? Não, isso aqui é da prefeitura Prefeitura? Que top Legal Muito bacana Tudo novinho Olha aí Aqui as dicas que eu falei para você Você lembra que eu falei para você? Hum hum Bonito ali Ali ficou bonito Boa Sempre rápido É agora que nós vamos É na bandeirante Ali na frente tem um quebra-mola ali Vem nessa placa e tem um quebra-mola Tem tempo que esse carrinho está amassado É vergonha desse jeito Nesse mesmo lugarzinho É O cara bateu e largou e o carro está aí Aí ó Nessa esquina aqui o cara chegou e Temos Também a frente do Planeiro E aqui é preferencial As quatro E aí 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 E aí